Olá pessoal, eu sou o Igor Ferreira, especialista de produtos do GSB Pro Audio, que é a importadora e revendedora oficial das consoles Emotion LV1 da Waves. E nesse vídeo vamos ver como configurar e começar a trabalhar com os consoles LV1. O Emotion LV1 da Waves é um software de mixagem projetado especificamente para live shows, aplicações como PA, Monitor e Broadcast. Esse tutorial leva você através de etapas como começar a trabalhar com a console, organizando na ordem que normalmente você faz quando configura a console para um show. Para mais detalhes, dê uma olhada no guia de usuário LV1, que você pode baixar no site waves.com. O LV1 funciona como parte de uma rede Sound Grid. Isso permite que você faça duas coisas. Primeiro, ele permite que você execute muitos plugins ao mesmo tempo, com latência muito baixa, já que o processamento do plugin é feito em um servidor externo e não no mesmo computador que está rolando o software da console. Segundo, muita flexibilidade na criação e configuração do seu sistema. Uma rede Sound Grid consiste em pelo menos quatro peças de hardware. Um computador host, que é usado apenas para executar o software da LV1, nenhum processamento de áudio é feito nesse computador host. Um servidor Sound Grid, onde é feito todo o processamento dos plugins. Pelo menos um dispositivo de I.O. Sound Grid. E um switcher de internet gigabit compatível com o Sound Grid. Conecte o computador, o servidor e os dispositivos de I.O. no switcher, usando as portas de internet dos dispositivos. É importante lembrar de usar o switcher somente para a rede Sound Grid, e não para uso de internet ou outras redes. Importante também usar sempre cabos CAT 5e ou CAT 6 para as conexões. Esta é uma configuração típica de um show, com um ou mais dispositivos de I.O. no palco para microfones e monitores, e outro I.O. para saídas de P.A. e processadores no front of housing. O sistema pode ser controlado com telas touchscreen, mouse e teclado, ou um hardware de controle. Você também pode adicionar o computador extra para gravação multitrack ou playback, plugando o computador na rede no switcher. Você também pode adicionar um servidor redundante na rede, para a total segurança do seu sistema. Ao abrir o Emotion LV1, no topo da tela temos as ferramentas básicas de navegação. No centro temos as seis páginas, de mixagem e configurações. Para mover uma página para outro monitor, em caso de trabalhar com múltiplas telas, basta clicar e arrastar a página e soltar no monitor desejado. Você pode usar a barra no topo para acessar presets, salvar e puxar suas cenas, limpar os canais solados, selecionar os canais e ativar o talkback. Na página de setup, é aqui que você vai configurar o console. A janela de setup consiste em três páginas. Primeiro, vá para a página System Inventory. Aqui você adiciona os dispositivos que estão conectados na rede som de grid, software de gravação ou playback, o som de grid server e os controladores externos. Lembre-se de ligar todos os equipamentos que estão conectados na rede. Selecione a porta de rede do computador host que está na rede Soundgrid. Clique na seta para baixo para adicionar ou remover os dispositivos de I.O. Os dispositivos podem ser adicionados nos racks A ou B, os stagebox físicos ou por via software, Downs, Soundgrid AOC ou Core Audio Drivers. O dispositivo master é sempre colorido em azul e os slaves em verde. Clique no botão ID para fácil identificação do hardware. O LED do hardware irá piscar colorido. Se o ícone estiver vermelho, o dispositivo está com algum erro. Talvez seja preciso atualizar o firmware. O botão FW irá ficar azul ou vermelho, indicando que há uma atualização disponível. Quando o dispositivo de I.O. está vermelho, clicando no menu na seta, quer dizer que o firmware está desatualizado e ele será atualizado automaticamente quando o dispositivo for selecionado. Clique no botão da engrenagem para abrir o painel de controle do dispositivo, para controles como Clock, Sample Rate e etc. Os servidores são adicionados no Rack Servers. Você pode adicionar até dois servidores no computador, um principal e um redundante. E no Rack de Controlls é onde você adiciona o seu controlador, tanto o protocolo MIDI como o Mackey, e você pode configurar as configurações do seu controlador. Você pode modificar uma sessão existente ou construir uma nova sem um servidor ou IOS, trabalhando offline. Selecione o dispositivo offline no Rack e escolha qual dispositivo você deseja usar para configurar sua sessão. Todas as configurações de mixagem, roteamento, plugins e presets estarão salvas quando você plugar um dos dispositivos escolhidos. Você pode usar o menu de presets para salvar sua sessão. Na página de Mix Settings é onde se define a configuração básica da console, número de canais, configuração de startup, histórico e preferências de compensação de latência. Na página UI Settings, o usuário controla as configurações dos meters de entrada e saída, grupos, auxiliares e outras configurações de visualização. É aqui também que você cria teclas de atalho usando os oito User Keys. E agora passando para a página de patch, é aqui que se configura todo o roteamento dos dispositivos e softwares conectados na console. É aqui também que podemos fazer o patch de group mutes, DCAs e grupos de delay. Todo esse roteamento possibilita inúmeras configurações. Significa que você tem um enorme número de possíveis conexões para se fazer com o console. Para facilitar as criações dos patches, é possível filtrar o tipo de patch desejado. À esquerda, você tem o setor de visualização de patches, Input, Output, etc. No topo, você pode filtrar qual dispositivo você deseja fazer o roteamento, destacado pelo quadrado azul em sua volta. Para fazer um patch, clique onde os dois canais se cruzam ou desenhe uma linha reta para selecionar vários patches de uma vez. Um patch válido é indicado na cor verde claro. Um patch vermelho indica que o patch não está disponível. Ao fazer um patch de input, o fluxo de sinal vai dos dispositivos do topo para as entradas do canal do mixer à esquerda. Você pode mudar um canal de mono para estéreo, clicando no M para mono ou LR para os canais estéreos. Os patches nos inputs A e B são completamente independentes. Um patch de output, o fluxo de sinal agora é o contrário, partindo da esquerda para o topo. Podemos escolher entre quatro tipos de saída dos canais ou buses. Input, Pre-Fader, Post-Fader e Post-Pan. A página de patch device to device é como um patch de network, onde você pode conectar todos os dispositivos conectados na console. A página interna é onde você faz todos os seus patches para grupos, matrix, mainouts e todos os controles de links DCAs e grupos de mute. Na aba de delay é onde você faz os seus grupos para a correção de atraso nos canais de saída. As configurações de patch são salvas na sessão do seu show, podendo variar de acordo com as configurações selecionadas na página de setup. Use a aba show para configurar as cenas e sessions. Uma session é a configuração da console de um show ou um evento, mas a cena é um snapshot de uma música ou partes da música. As sessions contém todas as informações sobre a console, inclusive todas as cenas. Você pode salvar uma session utilizando uma session já existente ou criando uma do zero, utilizando um template vazio. Ao clicar e selecionar uma session, ela vai sempre se destacar na cor azul. Quando a session ativa não for a selecionada, ela vai sempre se destacar na cor amarelo. Para loadar uma session que não aparece na lista, basta clicar em Open e procurar a session desejada. Você também pode loadar templates, que são sessions já configuradas, mas sem roteamento de IOs. Ao clicar em Save, você salva uma session por cima da session selecionada. Para salvar uma nova session, clique em Save As e nomeie a sua sessão. Você também pode loadar ou salvar uma session utilizando a barra de presets no topo da tela. As cenas são organizadas em listas e o recall pode ser feito de diferentes maneiras, clicando na cena selecionada e clicando em Recall, utilizando as setas esquerda e direita ou no topo direito da tela na seta para baixo. Uma cena também pode ser puxada utilizando um controlador externo. Na aba de Cena, tem quais os controles de parâmetro são alterados quando se troca de uma cena para outra. Eles são organizados pelos parâmetros do canal, canais de input e canais de buzzes. O Recall Safe previne que um parâmetro seja alterado quando se muda de cenas, mesmo se o parâmetro estiver salvo dentro da cena. A aba de Channel é onde você controla todos os parâmetros do canal selecionado. Selecione a fonte de input do I.O., ajuste o ganho do canal, fase, ligar o 48V Phantom Power, ajuste de filtros e etc. Até oito plugins podem ser insertados no canais de input e buzzes, clicando na seta para baixo e selecione o plugin desejado. Para abrir o plugin, basta clicar na miniatura do plugin, dando acesso a todos os parâmetros e configurações do plugin. Plugins que suportem o mapeamento do LV1 podem ser controlados pela aba geral de Channel ou pela aba de Mixers. Na mesma aba de Channel, é possível ligar mandadas de efeitos e monitores, ajuste de nível e controle de pans. Você pode configurar os buzzes de saídas do canal selecionado, LR, Centro, Mono, Grupos, Matrix, Links DCAs e grupos de Mute, e clicando no botão Direct para configurar as saídas de I.O. e grupos de delay. Qualquer parâmetro do plugin selecionado pode ser controlado pelo fader horizontal para maior precisão de ajustes. A aba de Mixer é inspirada nas consoles tradicionais, possibilitando uma visão de múltiplos canais e configurações, inputs, inserts, auxiliares e roteamento dos canais. Ela é organizada em Layers e Modes. Os Layers são os bancos de canais da console, de inputs, grupos, auxiliares e masters de saída. Links e DCAs e um Layer de todos os canais, para uma visualização geral de todos os inputs e buses da sessão, podendo controlar volume de faders, moots e solo dos canais. A sessão de Modes é para controlar funções e configurações específicas do fluxo de sinal dos canais do banco do Layer selecionado, Input, para ajuste de ganhos, 48V Phantom Power, fase e trim dos canais. O Hack são os plugins insertados nos canais. Você pode passar um plugin de um canal para o outro, clicando e arrastando o plugin para o canal desejado. Você também pode insertar ou mudar um plugin clicando na seta para baixo em cada slot de insert. O modo Dynamic EQ é possível a visualização e controle de alguns dos parâmetros dos plugins insertados no canal. São três Modes de auxiliares, Effects, Monitors e todos os auxiliares. Você pode ajustar os níveis de mandada pelos faders pequenos nos canais ou clicando em cima na via, na lateral esquerda, para fazer a mandada nos faders normais. Uma escrita de Send Level aparece nos faders para indicar que a função foi alterada e o nome da via pode ser visto no canal master. Ao clicar na via, ela é automaticamente endereçada para o Q Solo, para monitorar os ajustes da via. Para voltar para o modo de mix, basta clicar novamente em cima do nome da via. Pode ser tanto na lateral esquerda como no nome da via em cima do canal master. E o Mode de Channel, que combina todos os outros modes e uma única visualização do canal selecionado. Esse modo de visualização é bem interessante para usuários que utilizam somente uma tela, tendo acesso a várias funções importantes do canal sem necessidade de sair da aba de Mixer. Nesse vídeo, vimos as principais funções e configurações para você começar a trabalhar e mixar nos consoles LV1. Para mais informações, se inscreva no canal para novos vídeos e também acesse a página Emotion LV1 no site da Waves.com. Obrigado e até a próxima!